Só quem tá feliz, joga a mãozinha Bate na palma da mão Bate, bate Quando você entrou na minha vida Então fiquei diferente Quase tudo mudou em mim Quase tudo mudou em mim Eu sei que não é defeito Lembrar de alguém 24 horas por dia 24 horas por dia Não é à toa que existe a palavra amor Foi usando ela que você me ganhou Quando penso em você Tudo fica diferente Me desligo do mundo Até o mar ficar nu Eu vou tentar dormir Mas tô pensando em você Aqui Eu vou tentar Viver Mas só se for com você Só se for com você Eu vou tentar Dormir Mas tô pensando em você Aqui Eu vou tentar Viver Mas só se for com você Só se for com você Do lado Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar